Mais uma vez aqui na Mega Farma, na região do Ouro Verde, em Campinas, uma farmácia completa, medicamentos com até 90% de desconto, a presença do farmacêutico em período integral e sempre a Thalita Separa ofertas especiais pra você que assiste ao N.O. Está com dor de garganta? Tem solução, Thalita! É o Ciflogex Pastilha na promoção por R$ 3,99. Tem oferta também no sabonete íntimo? Dermafemme com dois sabonetes na promoção tá por R$ 19,95. E a mamãe precisa cuidar muito bem do bebê? A nistatina com óxido de zinco para assaduras na promoção por R$ 12,90. E você que está sofrendo com dores no corpo? Neocoflan é a solução, na promoção por R$ 14,99. E aqui na Mega Farma também tem a farmácia popular e é muito simples. Mediante apresentação da receita, alguns medicamentos pra hipertensão e diabetes são gratuitos. Endereço certinho? Avenida Suassuna, 322, em frente ao nono. E o telefone? 322-408-55. Mega Farma, uma farmácia completa com excelentes preços.